3, 4, 3 Tequila, rei, nina, ula, rei, nestaque Ula, rei, nestaque Ula, rei, nestaque Tequila, rei, nina, ula, rei, nestaque Cali, não, pequeno Cali, não, você Ok, agora é coreografia Coneografia espanhola Opa, o vídeo de Marçal Peraí, peraí, peraí Versão espanhola Vai logo, cabal seria Tá acabando 1, 2, 3, 4 Tequila, rei, nina, ula, rei, nestaque Ula, rei, nestaque Ula, rei, nestaque Tequila, rei, nina, ula, rei, nestaque Dali, não, pequeno Dali, não, pequeno Agora é o seguinte Peraí, peraí A coreografia é o som Craó 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 Diretamente das peças Craó Vamos saltar 1, 2, 3, 4 Tequila, rei, nina, ula, rei, nestaque Ula, rei, nestaque Ula, rei, nestaque Tequila, rei, nina, ula, vingue, nestaque Dali, não, pequeno Ei, pra nina, ula, vingue, nestaque Ei, ei Bravo! Aquele estraga! Versão, banca, banca, banca É a versão funk! Versão funk! Tequila, rei, nina, ula, rei, nestaque 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 Claro de quem tá se divertindo muito 3, 4 Tequila, rei, nina, ula, rei, nestaque Ei, ula, rei, nestaque Ula, rei, nestaque Ei, ei Tequila, rei, nina, ula, vingue, nestaque Ei, caninam e que Ei, caninam e que Ei, caninam e que Ei, a atenção Ajeição da Tequila Henrique da Lantela! Ajeição da Lantela! Ajeição da Lantela! Ajeição da ONU! 1, 2, 3, 4! Tequila Henrique da Rula Henrique Sá! Lula Henrique Sá! Lula Henrique Sá! Tequila Henrique da Rula Figueiredo! Cânimo de Gezzi! Cânimo de Gezzi! E aí, ajeição da Lantela! Agora, a Versão Francesa! Ajeição da Lantela! Ajeição da Lantela! Ajeição da Lantela! Vá lá! Vamos cantar, vamos cantar! 1, 2, 3... Vira para lá!!! Agora vai ser a versão de São Luís do Maranhão! Atenção, um Não, não, o bolso não vale Um, dois Um, dois, três, quatro Agora, agora, a versão Suíça Agora, a versão espera um pouquinho Nós vamos cantar a versão Mas essa versão é muito especial Porque é o seguinte É pra tentar se pedir desculpa Do Passat que estouraram Toda a porra dele lá A 20 anos atrás Quando ele postou o carro pra gente Me lembra, o Alfa Romeo que foi roubado Na frente da nossa casa lá na França O retrovisor O retrovisor do outro carro Que quebrou, porque eles vieram ver o showzinho Da gente, aonde foi? Granada E ontem O retrovisor do outro carro Quando o Alfa Gustavo O motor Só pra vir o Davi E agora Nós vamos trabalhar com a equipe Do Ivo Pitangui Pra desenvolver Retrovisor de silicone Pro carro dele Agora é o seguinte Vamos ver a versão suíça Nós vamos cantar E você vai fazer uma coreografia Da versão suíça É pra Tutu Tutu tá preparada? Eu tô filmando Tutu Nós temos um produtor de cinema O que vai filmar? Pode deixar Pode deixar Vamos que você não vai perder Vai baixar energia Vem Xavier Vai Tutu Vem Xavier Vem aqui Vem aqui Vem aqui no topo Estão preparados? Vai Tutu Vem Tutu Vem Tutu Vem Tutu Vem aqui no topo 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 Vem aqui no topo